Atrasou um pouco para sair a décima edição do Netflix Dicas, e desta vez uma lista especial com filmes brasileiros disponíveis na Netflix. Então aqui está o Netflix Dicas especial com filmes brasileiros! Cidade de Deus Cidade de Deus é o maior filme brasileiro, e um dos maiores filmes de todos os tempos do cinema mundial. Eu estava conversando com um cara que trabalha com cinema um dia desses, e a discussão era do porquê Cidade de Deus, um dos maiores filmes de todos os tempos, nacional, sei lá, ele não ter influenciado o cinema brasileiro como deveria. Normalmente quando um filme muito foda surge, filminhos fodinhas surgem em torno dele, e Cidade de Deus gerou no máximo alguns filmes de violência em favelas que passaram longe do verdadeiro contexto do Cidade de Deus original. A conclusão que ele me deu foi de que Cidade de Deus aconteceu num momento único. Os diretores, Fernando Meirelles e Katia Lund, tinham um projeto foda em mãos, baseado num livro foda do Paulo Lins, com o roteiro foda do Braulio Mantovani, com o diretor de fotografia, o César Chalone e o editor Daniel Rezende que destruíram, e o elenco incrível. Tudo funcionou. Ou seja, Cidade de Deus só existe porque o alinhamento dos planetas permitiu que todos esses profissionais estivessem disponíveis ao mesmo tempo. Pode até parecer uma das indicações óbvias que eu sempre digo que quero evitar fazer, mas Cidade de Deus vale ser visto e revisto quantas vezes for possível. Tropa de Elite O José Padilha costuma reclamar publicamente que o vazamento do Tropa de Elite na internet quase acabou com o filme. Se você não lembra, algum maluco pegou a cópia do primeiro Tropa de Elite e jogou na internet pra quem quisesse baixar. Eu entendo o ponto de vista dele, o cara botou dinheiro, tempo, trabalho, e de repente o filme cai na internet de graça e o cara não vê retorno financeiro, deve ser um barque gigantesco. Mas foi graças a esse vazamento que todo mundo, todo mundo, assistiu a Tropa de Elite com seu Capitão Nascimento, e que todo mundo se interessou pro segundo Tropa, que é a segunda maior bilheteria brasileira de todos os tempos. É o melhor filme de ação brasileiro de todos os tempos e tem uma caralhada de frases marcantes. Bota na conta do Papa. Você não é caveira, você é moleque. Pede pra sair. Pega a vassoura. Não vai subir ninguém. Homem com farda preta entra na favela pra matar, nunca pra morrer. Então senta o dedo nessa porra. Xerife, o senhor é um fanfarrão. Os senhores têm 10 segundos pra almoçar. Tenha bondade, 05. Se o senhor deixar essa granada cair, o senhor vai explodir o turno inteiro. O senhor vai explodir os seus colegas. O senhor vai explodir os meus auxiliares. O senhor vai me explodir. O senhor vai dormir, 05? Essa pica não é minha, essa pica agora é do Aspira. Quer me fuder? Me beija. Ah, não vai falar? Então bota ele no saco. Na cara não, chefe, pra não estragar o velório. 07, dá 12 aqui. Às vezes eu penso que se não tivesse caído na internet jamais teria alcançado o enorme sucesso. E o José Padilha demoraria muito mais pra conseguir dirigir um filme em Hollywood, e sei lá se o Wagner Moura conseguiria o papel de Pablo Escobar em Narcos. Quais seriam as chances? Prêmio Netflix 2016 Opa, o Prêmio Netflix não é um filme. O que acontece aqui é que a Netflix me chamou pra falar sobre o Prêmio Netflix, uma iniciativa pra dar visibilidade às produções independentes brasileiras. É uma lista com 10 filmes independentes brasileiros selecionados, e dois deles serão escolhidos pra fazer parte do catálogo global da Netflix. Entra no site www.premionetflixbr.com, não confunda, www.premionetflixbr.com, e confira os 10 finalistas. Califórnia, Levante, My Name Is Now Elsa Soares, O Último Cine Drive-In, Por Que Temos Esperança, Ventos de Agosto, A Queima Roupa, Obra, Clarice ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois, A História da Eternidade. Existe um mercado de cinema no Brasil com filmes que você nunca ouviu falar e nunca é tarde pra descobrir o que esses caras estão fazendo, e de repente alguns desses filmes estarão em algum dos próximos Netflix Dicas, nunca se sabe. Entra no site, lá vai ter um trecho de cada filme com 10, 15 minutos pra você ver, assista, analise, veja quais são fodas, quais são bem feitos, quais tem qualidade, quais tem ideias novas e escolha. Você tem até 3 de outubro tempo suficiente pra assistir e votar, mas não espera até lá que se você deixar pra depois você não vai votar, eu sei que você é assim. Você pode votar duas vezes, uma no Facebook e outra no Twitter. Um filme será escolhido por um júri e outro pelo público. Vai lá, faz a sua parte e apoia também o cinema brasileiro independente. Qual o filme brasileiro que está no catálogo da Netflix que você mais gosta? Deixe a sua resposta nos comentários e entra no site www.premionetflixbr.com. Presta atenção, www.premionetflixbr.com. Vota lá agora!